Eu sei, tem muito pra dizer, mas provavelmente eu vou me esquecer Pouco tempo depois eu sei que eu tomei bater, sei que eu não vou me preocupar Sinto seguro que eu sou vigiado pela minha cruz do plano de lá Olho e apareço nessa produção, falo porque eu quero a sua atenção Não quero que acabe quando tá tão bom, certo ou errado, mas eu sou o dom Eu tive vontade então eu fiz um som, se eu não sabia de te ficar repicidão E não importa se foi prática eu só tenho o dom, quero fazer o que eu amo antes do armadilhão Produzi do zero esse instrumental, depois de eu devo ficar mais fácil e natural Quando eu rodei eu não comi nada e daí eu passei mal, no meio da madrugada ela quer fazer cal Juro que o que eu fiz não foi nada demais, será que algum dia eles vão nos deixar em paz? Será que eu consigo me desagotar um pouco mais? Falta quem sabe eu consigo agotar um pouco mais, por isso me mais vezes eu não consigo parar Eu falo nisso, pego o cofre e me passo só Eu tava fraco mas é o que você é me acostumar, me saudade da missão comprida na raça Será se existe e eu produzo a minha sonoridade, faço o meu corpo do beat pra rimar eu fico à vontade Tudo que eu faço eu me sinto à vontade, pode se encontrar um e ainda tem a vantagem Se gostando sempre na mais alta vontade, isso tudo é pura viagem Tudo é pura viagem, tirar essa maquiagem, parar de falar babagem, descaria Na bagagem peguei um voo pra lua, fazendo uma ressecada de gala santa do perua Tentando fazer um mano, passando o dia na rua, bateu e eu vi um pano e tu não vi que eu tô na tua Que é uma roupa da vilona, se pra comprar uma home Dinheiro não me consome, só não quero passar fome Isso que eu sinto não some, acho que não vai passar De tocar usando fone na multidão, tudo some A esperança não some que um dia eu ia acertar Acertei bem na mira, só vem comigo e confia Tu é minha segunda via, mas a primeira sou eu E todo dia caminha, quase fugindo do ancia e não com a ave maria Cê vai tirar o que é meu e eu nem sei o que é meu, mas o que eu tenho de jeito Ele não vai ouvindo e gritando no ouvido Não acho que o meu celular tinha sido exibido Ela quer fazer algo que é proibido Eu não tenho um gravador, eu não tenho um produtor Não tenho porra nenhuma, produz tudo o que eu faço Eu cheguei na voadora, pra isso não tô demorando Eu disse então só mais uma, isso pra mim é o básico Se o que eu estou fazendo isso daqui sem parar Sete dias por semana até eu fazer funcionar Se tu quiser muito do meu tempo, não vai dar Porque tempo não é grana, grana eu posso recuperar O que é que você achava que ia rolar? Sempre sendo assim no calor do momento e sem pensar Olhando pra cá e pra lá, cansado de procurar Se eu tivesse na sua frente, cê não ia reparar Se eu já acabei, eu acabei de começar Eu não tenho nenhum fã, então eu vou me admirar Se tu quiser muito do meu tempo, não vai dar Porque tempo não é grana, grana eu posso recuperar Eu falo, eu não sei pegar o copo e me passar Eu tava fraco, mas eu comecei a me acostumar Mas ela dá uma só compreenda na raça Se a nossa existência, eu produzo a minha sonoridade Faço uma proibite pra rimar, eu fico à vontade E tudo que eu faço, eu me sinto à vontade Pra buscar o trabalho, eu ainda tenho vontade Se você percebe, eu sinto na mais alta vontade Isso tudo é pura viagem Tirar essa maquiagem, parar de falar, bobagem Descarregando a bagagem, peguei um voo polo Fazendo uma reciclagem, relação tudo perua Tentando fazer um mano e passando de ano na rua Tem um planeta, não vem que eu tô matando É uma roupa da vilã, nesse pra comprar uma rama É uma roupa da vilã, no vem que eu tô matando É uma roupa da vilã, no vem que eu tô matando